Silêncio, por favor! Será que eu boto esse álcool aqui? Bom, a Lu Moraes, eu conheci ela no primeiro trabalho que ela fez aqui, numa série chamada Média Maria. Só tapas e beijos, acho que foram quase cinco anos. Então, muito mais do que ter uma coisa pra contar sobre ela, alguma coisa específica, eu acho que a trajetória de vida dela é muito exemplar, porque ela lutou muito pra conquistar o espaço dela e é uma profissional que hoje está entre as melhores caracterizadoras do país. Ela tem um papel anterior à sua entrada em cena, então ela te prepara também com toda essa disponibilidade, alegria, essa vivacidade dela, torna o ambiente de maquiagem, cabelo, caracterização, ela torna esse ambiente um ambiente prazeroso. Essa continuidade de trabalhos que a gente fez juntos, isso me mostrou uma grandeza muito grande da parte dela, de comprometimento com o trabalho, sabe? De presença no trabalho. Então, na verdade, eu escolhi a Lu pra reconhecer a importância de ter profissionais dessa grandeza trabalhando com a gente no set, que muitas vezes a gente aborda conteúdos mais pesados, e muitas vezes você tem elencos e equipes que não participaram do processo todo. Então, como é importante você ter alguém que faça a liga entre as pessoas e que prepare as pessoas pra essa entrada no set. Então, eu amo muito a Lu. Ela é um sol, assim, ela é uma figura muito cativante, muito importante ter essa energia dentro do ambiente profissional. Nossa! Sem palavras! A gente sabe que reconhecimento profissional é muito importante, né? Também faz parte da nossa arte, da nossa entrega. Mas quando você ouve que é isso aí que tá certo, que você toca ao meu coração, porque trabalhar com arte é isso, né? É tocar muito ao meu coração e trabalhar com o elenco e trabalhar com o Fábio em especial. Que presente, gente! Eu não esperava mesmo, assim. Só amor, só emoção, só alegria, gratidão e... Tô emocionada demais, tô muito feliz. Obrigada! Tchau, gente!